Olá, eu sou a Marta e estou aqui para apresentar a Mário e Seu Boutique. Esta loja está localizada no Centro Comercial Galécia há mais de 40 anos e a nossa loja está especializada no vestuário de mulher. Temos diversas marcas. O nosso objetivo é que a mulher, por nós vestida, se torne única, ou melhor, que seja única, que não haja grandes cópias, por assim dizer. A vossa loja funciona muito como um atendimento bastante personalizado ao cliente, certo? Certo, nós tentamos personalizar a roupa de acordo com o perfil do tipo do corpo, seja quadrado, retangular ou oval, de modo a evitar que não se evidencie as imperfeições de cada pessoa. Infelizmente não somos perfeitos, mas procuramos-se. Sei também que vocês apostam muito num mercado para uma mulher com mais volume, mais vocês. Exato, ou seja, esta loja tem mais de 40 anos, e já vem, pronto, ela era da minha sogra e eu procurei seguir o mesmo tipo de cliente. As vossas peças são também muito exclusivas, certo? São modelos que não existem com aquela ave, como dizia há pouco, não vão encontrar muitas iguais, certo? Não, eu só procuro, eu normalmente só encomendo dois modelos por peça, porque da mesma maneira que eu não gosto de andar igual a toda a gente, também não gosto que os outros o andem. Por isso procuro escolher marcas que não estejam aqui no mercado de Braga, e se às vezes alguma concorrente começa a aparecer, eu acabo por cortar e procurar altas alternativas. Além do dia-a-dia, vocês também têm uma pequena parte de festa, certo? Exato, exato. Antigamente era um segmento mais pesado, por assim dizer, agora é mais light, no fundo, para permitir que também as próprias peças possam ser usadas numa festa, pronto, que não seja só específico para aquele dia. Antigamente era um segmento mais pesado que também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga, e também as próprias peças possam ser usadas no mercado de Braga,